Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lucas Piton se destaca em estatística defensiva na vitória do Corinthians sobre o Havaí. O lateral-esquerdo Lucas Piton, do Corinthians, tem se destacado nos números de desarmes no Campeonato Brasileiro, na vitória do Timão por 3 a 0 sobre o Havaí. No último sábado, 16, o camisa 6 corintiano desarmou 8 bolas do adversário e foi com sobras. O melhor do aspecto na partida, segundo a plataforma FolkStats. Notícias relacionadas o segundo melhor no quesito no jogo, por exemplo, foi o atacante Moriqui, do Havaí, que registrou somente a metade de desarmes de Piton. 4. No Timão, Addison e Rafael Ramos foram os segundos que mais desarmaram, com o lateral-esquerdo português buscando um terceiro, mas errando. Com isso, Lucas Piton foi o responsável por exatos 50% dos desarmes certos do Corinthians contra o Leão da Ressacada, 8 em 16. A atuação pela segunda rodada do Brasileirão também colocou o jogador como o melhor desarmador do campeonato, com 10. Piton, inclusive, ainda não errou desarmes neste Brasileirão. Somente no jogo contra o Havaí, Lucas desarmou a mesma quantidade que nos nove jogos que atuou no Campeonato Paulista. No total, foram 18 desarmes certos do atleta na temporada, e um errado, o colocando como terceiro maio corintiano nesta estatística na temporada, ao lado de Paulinho e Renato Augusto, e atrás somente de Fagner, 23, e do Queiroz, 20.